Falaram que o templo tava por aqui, mas não tô achando nada. Cara, será que a gente vai conseguir achar esse tesouro? Eu não sei, eu não sei. Vamos lá, vamos lá e tal. Cadê esse templo? Ô, Lupe, o problema é que a gente tá rodando dentro de uma ilha gigante e a última não temos nem mapa. Ó! O templo! Cara, nós achamos o templo do tesouro. É uma caveira à frente, tá parecendo que a gente tá no filme do Diana Jones. Aham! Vamos lá então, vamos lá. Uma barreira, isso é que dá pra eu quebrar com a mão, mas demora demais. Mas eu acho que dá pra quebrar, ó. Isso aqui é uma barreira de ferro. Eu acho que já teria que deixar... Eu acho que devia estar enferrujado já. Pode ser que esse templo tá sendo vigiado, hein, mano. É verdade mesmo. Ai, ai. Parece que não tem ninguém aqui, né? Também não. Vai me impedir. Acho que não, mas tá muito possível. Ai, mas a tática, né, mano? Esqueci dessa tática aqui, ó. De que? Jogar água no ferro pra ele enferrujar? Não, aqui, ó. É que eu... Eita, pera. Ó. Eu nado e passo no buraco. Ah, cadê? Vai lá. Ó, essa foi uma boa, hein? Eu gostei. Da hora, mano. Agora tira a água, senão você vai afogar aí dentro. E agora? Um, três, quatro, dois, cinco, seis. Cinco, seis? Peraí. Será que esse negócio é igual aquelas pirâmides do Egito, que é cheio de armadilhas? Ah, isso daqui é o tempo, né? Vamos ver, cara. Aperta essa alavanca pra ver. Ô, abriu alguma coisa aí, ó. Pera. Um, dois, três, não, quatro tá lá, quatro tá lá. Quatro, cinco, cinco, seis. Ô, abriu, cara! Nossa! Tinha que ir um pra lá, outro pra cá, da hora. Opa, 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 armadilha. Nossa! Pode ser, tem que ter um esqueleto, não entenda. Não, falta de vida que me tirou. Nossa, cara! Vou ter que comer meu pão pra recuperar a vida. Hoje vai ser muito difícil parar aqui. Como é que é? Não pode pisar nos quadrados, não? Aqui, ó, tem um negócio aqui que joga flecha. Então, mas não pode... E aqui, Edstone, se a gente pisar aqui, tipo, vai... Acionar. É, acionar. Vamos lá, não pisa nos quadrados, então. Opa, opa! Cuidado, desagarrar, cara. Pode ter uma armadilha aí. E essa alavanca aí, hein? Ih, tá cheio de esqueletos lá dentro. Eu ia falar com você, não ia abrir, só que você abriu rápido. Espera, espera, cuidado. Os zumbis vão levar dano, eles são bobos. Ah, tá. Acerta, pode ir nele. Corre, sai de perto! Gente, nunca subestime um zumbi, hein? Você vai ficar achando que um zumbi só não pode te derrotar, mas se juntar vários, meu amigo, você não consegue escapar, não. Olha, ó. Foi o que aconteceu com o Lucas. Vamos lá, já era, menino. Você vai ter que ir de novo. Eu só fui pegar a minha armadura. Já era. Vai ter que acertar. Aí, aí, ó. O pouco está vindo ao fogo. Mas esse daqui não queimou porque ele está com capacete. Ih, aí, aí. Vai ter que dar um jeito de acertar ele. Você não tem que nadar a mão, cara. Vai acertar ele. Vai ter que ir acertando ele. Não, é um golem. Não tem nenhum, cara. Ai, querido. Eu achei que era um, é um aldeão. Eu vou ter que tentar dar... Vai ter que chamar a atenção dele para ele vir atrás de você, ó. Toma. Toma. Vai bater nele. Mano, se ele não devolver... Ele pegou toda a sua armadura? Se ele não devolver a minha espada e minha armadura... Vai bater nele que você vai pegar. Vai ter muita raiva. Ai, ai. Nossa, ele te acertou, velho. Eu queria chamar ele um golem, mas... Vai guiando ele. Vai chamar a atenção dele. É que ele é meio bobo. Ih, olha. Ainda bem, beleza. Ele devolveu toda a minha armadura. Beleza, coloca agora. Vamos lá. Tomara que não tenha mais zumbis lá dentro. É verdade. Acho que já acabou todos. Olha, ele está acabado. E como eu vou... Ai, ninguém, ninguém, deixa. Fiquei com raiva desses zumbis. Vamos entrar novamente, gente. Aqui no templo. Quebrei aqui. Pega todos os seus itens. Cuidado com as flechas, hein? As flechas que tinham me atrapalhado. Se eu não tinha levado o dano das flechas... Ai, tem mais um. Ai, o que é esse zumbi segurando? É um bloco de redstone que ativa a alavanca. Aqui. Ah, tá. Esse estranho aqui quebrou. Ai, ai. Já era. Não era. Galera, esse templo é difícil de entrar, tá? Ah, quer saber também? Por que eu não tinha feito isso antes? Cuidado. É só quebrar esses trancos aqui todos também. Cuidado pra não te encerrar, mano. Ah, gente, quebrei tudo. Passou, passou. Agora vai lá. Puxa lá, mano. Agora vai dar certo, mano. Ai, mas era pra abrir. Ah, tem uma alavanca aqui. Bem a moita, tia. Eu fui lá. Era só pra enganar. E nós bem achei que aquela alavanca era a principal, cara. Podia ter aberto essa outra vez. Cara, tem um negócio vermelho aí no chão. Pode ser uma armadilha, hein? Eita. Ah, aquelas tumbas do Egito lá, sabe? Aham. Do cemitério lá, que lei surda. Mas nós não estamos no Egito. O mapa. O mapa. Pega o mapa, pega o mapa. Será que essa tumba aí deve ser do rei do... Do... Daqueles reis de outro... Tocar a mão? É, tocar a mão não. Tocar a mão do Egito. Aqui, ó. Vou jogar os itens que eu não... Ah, esqueci. De colocar a minha armadura, né? Já tá armado já, menino. Vamos lá. Agora nós temos o mapa. Nós temos que achar a passagem agora. Aqui. Vamos ver. Tá apontando um X lá, né? Não tô entendendo nada desse mapa. Cara, tem um... Tem um X bem ali na vila. Ah, também. Agora que eu vi. Tem um X lá na vila. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, esse templo todo, cara. Pra guardar o... Só esse mapa eu achei que o tesouro tá vendendo também. Não. Você acha que seria tão fácil assim? Vamos lá, então. Vamos seguir. Ah, o X lá, Lu. Acabou de meia. Aqui, ó. O X. Vamos lá, chacoalhar. Vamos lá, chacoalhar. Precisa de uma carninha? Não, tem porquinho ali, ó. Não, aqui, ó. Já tem pão. Ah, tá lotado. É aqui? Aham. Olha aqui mesmo, ó. Olha pra cima. É aí mesmo. É a igreja. Ah, mas aonde que vai para a igreja? É o Odeão aí, ó. Tá, eu acho que a igreja já tinha fechado, mas entrei. Vamos lá, Odeão. Fala pra nós. Que isso? Parece uma passagem. Eu vou levar lá agora que é uma passagem. É uma passagem. Eita. Ih. Cara. Ó, foi fácil, hein? É, até que foi. Outro mapa. Um mapa tá levando ao outro. Amor. Meu Deus, era só eu quebrar assim. Vamos lá, vamos lá, gente. Vamos sair daí agora. Nossa, essa escada aqui tá tão velha. Olha aqui, virou aquele negócio lá de selva. Virou tipo uma mar, uma sanabaia. É. E agora, esse mapa novo aí tá... Esse mapa é o 4. Pra lá, ó. Ah, tá o X na água. Tá, tá na água. Tá na água, galera. Vamos lá. Boa dica, hein? É. Agora vamos... Vamos aproveitar e fazer um barquinho. Um barquinho é só pegar madeira? É, tomara que... Não esteja no fundo da água, né? Não é difícil. É o que a gente fica pegar. E aí, então, o Jeff disse que... Não dá pra quebrar rápido embaixo d'água, no Minecraft. Vamos lá, então, minha gente. Eu acho que fazer um barco vai ser fácil. Espero, né? É. Pega aqui. Eu acho que precisa de 4 gravetos pra fazer aquele negócio que empurra o barco, sabe? Ah, tá. Ah, tá. Fazer os remos. Aqui, ó. Deu. Prontinho. Uma pequena jagada já dá pra gente... Vamos, vamos, vamos. É pequeno, mas é bem rápido. Olha aqui a velocidade. Eita, pera. Nossa, cara, mas tem até um motor, hein? Pera. Olha aí. Eita, pera. O X tá dentro da água. Tá pra lá, ó. Pra lá. Vamos lá. Ó, pera aí. Na direção. Tá chegando. Esquerda pra esquerda. Você bateu na qualquer coisa. Você bateu na água, Pedra. Vamos lá, pra dentro da água. Uma caverna! Aí, aí. Oxe, mas uma caverna sem saída. Tem que passar por uma d'água. Ah, aqui, ó. Olha você que tem uma respiração. Ah, ainda bem. Eita, pera. Tá parecendo a casa de castor. É o que eu tô vendo aí. Ah, tô vendo o baú. Cara, será que é o baú, o baú, o baú, o baú do tesouro? Pode ter armadilha, só cuidado. Cara. Isso tudo tá aí? Diamantes, esmeraldas, ouro? 54 ouros! Nós estamos ricos! 23 diamantes? Quarenta, esmeraldas? Ah, eu não consigo nem falar. Ah, e dois totens de ouro. Oh, oh! Compensou, compensou. Tem blocos. Tem blocos de minérios. Bloco de diamante, bloco de ouro e bloco de esmeralda. Vamos marcar esse local, Lucas. E vamos queimar o mapa, pra ninguém mais achar. Esse tesouro é nosso. Pela lei dos tesouros, quem acha, ele pertence a quem achou. Aqui, ó. Eu vou jogar aqui na água, porque o mapa rasga, né? É. Uhul! Conseguimos! Galera, estamos milionários! Uhul! Nós podemos brincar com o ouro agora. Essa caverna, nós vamos tirar aquele X de lá, pra só nós sabermos onde que ela tá, tá? Uhul, verdade. Oh, pai. Hã? Mas como eu olhei o mapa. Não, mas agora não precisa mais, não. É, nós já... Ah, é verdade. Uhul! Galera, nós achamos esse grande tesouro. Então, já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Isso mesmo! Então é isso aí. Tchau pra vocês e até a próxima. Tchau!